salve salve aí galera ligado no canal prazer lucas na área e hoje galera eu vou responder a pergunta de uma escrita aqui sobre a plataforma do ifood entregador ok foi a natiel porto ela mandou uma pergunta aqui sobre o código o código de verificação na hora de entrega do pedido beleza ela esqueceu de colocar o código e perguntou como ela deve agir eu vou colocar aqui algumas situações só que espero que isso ajude ela mas antes de começar esse vídeo vou pedir pra você que não é inscrito no canal já se inscreve no canal ativo sininho e deixa o like todos os dias tem novidade aqui no canal então não fica de fora beleza vou deixar na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega com esses links a sua aprovação é rápida prática e garantida não perde tempo corre lá se cadastra e comece a trabalhar essa semana ainda pessoal outra novidade aqui no aplicativo do ifood que eu quero passar pra você que é entregador do ifood beleza que está acontecendo pessoal aqui no delivery de vantagens foi liberado lá o potência tech que é o curso de tecnologia que a gente já vinha falando aqui em outros vídeos então vale a pena você conferir você vai abrir aqui no seu perfil vai vir aqui em delivery de vantagens aqui em delivery de vantagens você vai entrar aqui na aba educação beleza e aqui está disponível já está disponível para os entregadores o potência tech beleza é um curso na área de tecnologia onde vai abordar vários temas dentro dessa área pessoal pega firme ok aproveita essa oportunidade que o ifood está dando pra vocês tá a gente tem visto aí que a tecnologia tem avançado aí muitos empregos futuramente vão deixar de existir ou então vão ser operados por máquinas ok então vale a pena você conferir tem um vídeo aqui ó do manifesto do potência tech ok hoje hoje tem um relato de uma colaboradora do ifood que hoje trabalha no ifood ok na área de tecnologia lá dentro da plataforma e ela veio do potência tech então olha aí a oportunidade que o próprio ifood está dando pra você que entregador ok pra se cadastrar é fácil é só você vir aqui ó fazer o seu cadastro ok e aguardar o posicionamento da plataforma não perde tempo aproveita essa oportunidade e bora lá para o vídeo galera é o seguinte é o seguinte ao seguinte ao seguinte 19 não é 20 vamos lá para a pergunta da nossa escrita a natieri porto natieri porto ela fez uma pergunta aqui no vídeo ifood entregador pedido finalizado sem o código primeiramente quero agradecer a natieri ela colocou a pergunta aqui da seguinte forma olá esqueci de pedir o código do pedido um mandei mensagem para o cliente o mesmo não me respondeu agora estou com rota em andamento o que fazer o suporte né no chat só orienta falar com o cliente agora sou iniciante no aplicativo primeiramente obrigado natieri pela pergunta ok isso é normal no começo quando você está começando no aplicativo mas a partir de agora você tem que adotar uma 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 conduta da seguinte forma nem uma conduta é um roteiro para você fazer essas entregas do ifood tá o ifood como ele pede um código né e esse código é sempre os quatro últimos dígitos do celular do cliente então a lucas mas eu sei os quatro últimos dígitos não você nunca vai saber se você só vai saber quando ele falar tá pois que se o de pedir o código pra você não esquecer mais de pedir o código lembra de uma coisa você tem que finalizar o pedido lá na hora que você for entregar para o cliente e para evitar confusões que que eu sugiro você fazer né antes de entregar o pedido na mão do cliente você pede o código pra ele então é tipo é um passo a passo é um processo não é um procedimento padrão que você deve adotar em todas as entregas tá chegou no cliente chaco tocou a campainha o cliente desceu a beleza vem pegar o pedido beleza qual que é o código antes de entregar o pedido para o cliente qual que é o código aí ele vai falar tal 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 você coloca lá a não foi não é não deu esse código se o código der erro você não entrega o pedido não mas qual que é o código aí tal 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 deu erro porque se você não finaliza o pedido lá ok você pode correr esse risco que ela tinha ele correu aí de ter que ficar com pedido na tela e passa um transtorno todo para finalizar o pedido beleza o cliente passou o pedido deu certo você conseguiu finalizar o pedido na tela do seu celular aí sim você entrega o pedido para o cliente houve já casos com vários casos né que o entregador ele entregou o pedido para o cliente primeiro ok o cliente simplesmente virou as costas foi embora o entregador ficou mas o código o código procedimento errado procedimento errado muitos entregadores ainda culpa o cliente porque o cliente não deu o código não o entregador foi errado nessa situação o entregador tem primeiro pedir o código depois que ele finalizou o pedido na tela aí sim o entregador entrega o pedido para o cliente justamente para evitar esse transtorno tá pô Lucas aconteceu acontece teve já situações comigo tá que eu fui entregar o pedido para o cliente e o cliente falou os códigos lá e não lembrava o código não sabia o código estava dando erro na tela tranquilo eu vi que não era maldade dele né você percebe pessoal tem que ter o poder de percepção também e o que que eu fiz entreguei o pedido para o cliente fiquei na porta dele ele entrou eu fiquei com o pedido na tela na porta dele e lá na porta do cliente eu acionei o suporte olha não tô conseguindo finalizar o pedido ok dentro do pedido do cliente mesmo você consegue acionar o suporte não consigo finalizar o pedido o cliente passou o código e o código não tá batendo o próprio suporte vai finalizar o pedido manualmente para você tá então assim antes de você sair da porta do cliente finaliza o pedido não sai com ele em aberto porque isso pode dar transtorno para gerar um transtorno tão grande na sua conta pode gerar até bloqueio não bloqueio é definitivo mas temporário tá aí o cliente pode reportar um monte de coisa depois ele pode falar que você entregou pedido tem um um monte de situação ok que está por trás desse bendito código então esse código é extremamente importante você finalizar ele na porta do cliente porque o ifood tem o seu posicionamento ele sabe onde você tá então se você pegar e for finalizar em outro outro local isso pode dar algum problema futuramente para você então qual que é a dica aqui resumindo é o cliente não sabe o código aguarda na frente do do da residência né e finaliza o pedido com o suporte do ifood o suporte do ifood ele vai finalizar o pedido manualmente para você é só solicitar lá pra eles falar que o código não tá batendo então cliente esqueceu o código enfim eles vão finalizar finalizou tudo certo pedido pode entregar o pedido para o cliente e pode seguir aí nas suas entregas beleza pessoal o vídeo de hoje foi mais uma vez quero agradecer a natiel e aí o pessoal que tiver dúvida crítica sugestão elogio deixa aí nos comentários que o seu comentário pode se transformar no vídeo aqui para o canal como foi o caso da natiel aí beleza um forte abraço a todos fiquem com deus e até o próximo vídeo fui